Olá gente, como vocês estão? Hoje eu vou jogar um jogo, que hoje já joguei nesse canal, mas eu queria ver como seria eu jogando, tipo assim, em 2023, eu jogando esse jogo. É um jogo bem antiguinho já, um jogo bem, né, ele lançou o 2, e eu queria jogar o 2. Mas pra jogar o 2, eu preciso saber da história do 1. E eu descobri que não tem história. Enfim, no meio do negócio, você vai ver, não tem história nenhum. Pra mim, eu só tenho que escapar daquele personagem lá, e eu tenho que fazer puzzles, é um jogo de puzzles. Então, Granny, por exemplo, mas Granny tem uma história totalmente por trás, junto com todo o universo da Granny. Então, gente, bora jogar esse jogo, tá? Porque eu tava com vontade de jogar, já que gravei, vamos gravar, vamos postar, né, mas... Então, gente, já vai se inscrevendo nesse canal, no caso, deixando o like, se inscrevendo no canal, e ativando as notificações, fazendo um grande favorito, vai me ajudar muito com isso. Então, gente, sem enrolação, bora jogar Diet Park 1. Então, gente, deixa o like aí, se inscreva no canal, e bora jogar esse jogo. Diet Park 1. Pra gente jogar o 2. Vamos ver as coisas que mudaram, os gráficos, vamos ver se mudou alguma coisa naquele jogo. Bora! E bora lá, gente, a gente começou a jogar esse jogo maravilhoso, espero que seja bom mesmo. Na verdade, eu já joguei, né, e, cara, eu nunca soube da história. E agora lançou o 2, faz um tempo já, e agora eu já percebi isso, porque eu não sigo eles, né, em nenhuma rede social. Olha que legal. Mas agora eu vou jogar. Talvez no próximo vídeo, talvez no próximo mês, talvez no próximo ano. Mas eu vou jogar... Entendeu? Eu não sei que hora que eu vou jogar esse jogo, o 2, no caso, porque eu tô curioso pela história. Mas eu tenho que saber a história primeiro. E eu não sei de nada desse jogo. Então aqui agora, a gente vai saber de todas as histórias todas e tentar fugir do bicho. Se a gente não conseguir, tá bom. Pelo menos a história a gente vai conseguir entender. Entendeu? Então vamos lá, gente. Melhorias. Não posso, tem que ganhar moeda agora. Que legal. Vamos no parque, né? Que agora tem administração, labirinto e circo. Vai demorar. Tem quatro finais, cinco finais esse jogo, mano. Que maluquice. Mano, esse jogo eu acho muito bonitinho. Que nem o... Todos os jogos da Euphoria Games eu acho muito bonitinho. Vamos lá. Escondo-se debaixo da cama. Tá. Ah, eu lembro dessa parte. Nossa, era uma tensão, cara. Era uma tensão. Muito legal. E eu não sabia que tinha essas coisas. Pega a chave do quarto. Pega isso aqui. Resumir. Na mesa da cabeceira. Bora lá. Pera aí. Vamos explorar, né, gente? Daquela exploradinha básica. O que temos aqui? É só debaixo da cama que a gente consegue esconder mesmo, né? Vamos embora. Sair pra cá. Mas é trancada, mas eu abri, caramba. Ah, tem... Nossa, isso também tinha, né? É, aí... Isso aí já é demais também. Que nossa, mano. Nunca. Fuja da sala. Fugi, gente. Eu fugi. Pera aí, gente. Que esse negócio aí tá muito... Não sei. Vamos resumir, velho. Não sei. Parece que tá travando. Recusar. É isso. Eu prefiro assistir anúncio do quê? O que é que ganha? Eu consegui um ingresso pra tração do trem. Ah, eles mudaram o rosto do... Agora tá mais... Ah, vá. Vamos lá. Eu preciso achar a tração do trem. Onde era a tração do trem? Você me pergunta? Não, faço a menor ideia. Mano, parece esse montão de sangue. Parece que eu tô num pesadelo, sabe? Que louco, mano. Achei dinheiro. Sem dinheiro. Que bom. No meio dos potrinhos, achei dinheiro. Interessante isso. No meio dos potrinhos. Aqui, ó. Achei ingresso pra tração do trem. Tem ingresso, senhora? E aí, ó. Tem ingresso. Tem ingresso, pô. Mano, eu tenho medo desse bicho aparecer aqui. Não é nada. Que merda é aquela ali, cara? Ah, ferrou. 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 Corre. Corre. Não para aqui que eu não posso mais andar. Não fala isso pra mim, não. Não fala isso pra mim, não. Não fala isso pra mim, não. Gente, o cara não para de me seguir, sério. Ah! 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 Não fala isso pra mim, não fala isso pra mim, não fala isso pra mim. Ah! Vagabula, 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 vagabula! Corre! Tá difícil, tá difícil, gente. Tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Tá difícil, 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 tá difícil. Tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá demais, tá difícil, tá demais, tá difícil, tá demais, tá difícil, tá demais. Tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Vou dar um drible na ele aqui. Nossa, mano, parece que ele sabe que eu tenho que ir pra ali É óbvio, não é que ele sabe Ele é o rei desse jogo? Pronto, já posso vir aqui e colocar esse negócio aqui, né? Beleza, usei Beleza, vou ter que pegar essa madeira pra alguma coisa, né? Corre Eu acho que ele escuta tudo Resumir, beleza Preciso de uma ponte, pelo jeito A gente tem que construir uma ponte em algum lugar Que eu já esqueci como é Aonde é, né? Aqui é o lugar de salvar, né? Ou não? Eu lembro que tinha um lugar pra salvar as coisas Ou será que eles mudaram isso? Não, por quê? Eu lembro que aqui tinha um cachorro Gente, parece que eu sou uma criancinha mesmo, né? Pô, que louco Aqui é o meu tamanho Beleza Não, não precisa dizer Eu sou incrível Eu sou Jason De nada É, não sei porquê também Gostou, me processa E eu esqueci de ligar o bicholador O som deve estar horrível aí pra vocês Ah, legal, legal Que divertido, né? Que divertido Um carinha do nada ali Um palhacinho no meio do nada Né? Né, palhacinho? Né, palhacinho? Né, palhacinho? Né? Tá legal, né? Um negócio bem Um negócio bem Ah, palhacinho Não vê não, palhacinho Eu gosto de chaco Mas eu não quero ser perto de mim não Sabe? Um negócio bem Eu tenho perna Eu tenho perna e braço Que foi um cachorro, cara Não, não, não Eu vou Não, não Morri Morri Não, mano Eu devia ter colocado na hora Agora eu sei como é, gente Eu tenho que ir lá E colocar aquelas madeiras Que tá no meu inventário aqui Eu espero Né? Eu espero aqui Tá Beleza, gente Agora eu sei onde é Tá muito mais fácil pra mim É só ir pra lá E ir pra lá, gente Só vai Só corre, gente Só preciso vir pra cá Indo pra cá, ó Mano, parece que as luzes Vai ligando No Muito legal isso Aqui que salva, né? Ah, ok Deixa eu até que o negócio aberto aqui Pra eu já colocar rápido É aqui, né? Aqui, ó Não é aqui, não Já estreco, mano Eu sei que aqui não é Aqui é o negócio do circo, né? Ah, cadê o parecinho agora, hein? Tá com medo de mim? Tá com medo de mim, cara? Tá com medo de mim, cara? Cadê você? Se eu não era o bravo Não era o bravo, irmãozinho É aqui, ó Achei Ó Peraí também, né, Pedro? Pronto Temos um local aqui Que não tem absolutamente nada Ganhar Ganhar Que legal isso Isso mesmo, filho Pega o dinheiro Pega Pega tudo Pega tudo Trem O trem Meteu o pé lá pra baixo também, né? E se eu tivesse no meu sonho Eu teria pulado Eu não vou lá Eu posso cair Pô E assim eu tô no corpo dele, mano De um daqueles bichinhos lá Pelo jeito, né? Do carrossel Onde é o carrossel, gente? Eu travei aqui, mano Tá bom Gente, cadê o... Tô lá Eu quero o povo Matando Jesus Eita, um pedaço do... O corpo do outro aqui Quebrou Olha Que maluquice É aqui, né, ó A vaca tá escondida Ai, meu Deus Será que eu fiz de água? É por isso aquela... E é por isso essa entrada aqui Vou pegar aquele pote de quê? Seria muito mais sentido Isso Isso Pegou uma garrafa com água Gente, eu sou incrível, sabe? Eu sou uma pessoa muito boa Só porque eu... Gente, eu queria o cara, né? Tô aqui por causa do personagem, né? O personagem morreu Menos mal 3, 5, 7... 3, 5, 7, 8 Meu Deus Tá pega, gente O que que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus Ai, só... Tudo isso só pra ele voltar, mano Deixa eu quieto aqui, hein Não vou te fazer nada do mal Foda-se Gente, esse cara me quer, hein? Putz, grila Matei quem, gente? Matei ninguém, né? Mas eu acho Gente... Acho que ele não deu a volta Ele não é burro Meu Deus, parou de andar, mano Por que parou de andar? Eu deixei você parar de andar, bichinho Não deixei Por que tu parou? Tem problema na cabeça, agora? Tem um cara te perseguindo Tô pra adiantar, por quê? Meu Deus, gente Não consigo vai no teu pé Não, filho Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Pronto, gente Gente, a gente conseguiu esconder-se, né? A gente já tem o código Eu esqueci Eu espero que não tenha que digitar o código Então, tá bom Eu espero que ele já tem coisa na cabeça, já Porque ele não é burro Né? Eu espero Isso, né? Porque ele que é o personagem, não sou eu Então, tá bom Eu não preciso decorar as coisas Não sou brilhado Pelo menos da última vez era assim, né? Não sei se era assim de novo Novamente, né? Parece que faz tempo que não tem atualização nesse treco Coloquei o código Que eu vi no cavalo Lá, vá Que você colocou o código Que você viu no cavalo Administração Administração Entre no edifício principal Acho que eu já entrei Mano, agora tem Que legal, hein? Gente do céu Que lugar é esse, mano? Hum Vamos lá Vamos lá Não peguei nada Porque não tem nada ali também Pra eu pegar O lugar que eu tenho que ir é justo onde o palhaço tava Sim O que é isso aqui? Gente, eu não consigo ler as coisas que tá escrito Pega Gente, menino burro Pega Não consigo pegar Gente, não aparece Eu não consigo fechar as coisas Por quê? Ai, que merda é essa, caralho? Fala da mãe Corre Desculpa do lavrão, gente Desculpa mesmo Oi Gente, o que é isso, mano? Gente, eu acabei de criar um vídeo de dinossauro no último vídeo, gente Foi um vídeo que eu joguei de no... Jóia E agora eu tô jogando um joguinho de palhaço, cara Entendeu? Vamos lá, gente É... Mano Mano, é uma confusão esse jogo Você nem imagina Uma confusão Pra ver que eu gravei esse jogo Nossa Não sei como que eu não fiquei com o pesadelo Que bom que eu peguei uma lanterna, mano E segurar os parafusos Posso usar a lanterna? Ah, mas pô Onde eu vou enfiar essa lanterna, não? Olha, olha Mano, meu Gente, é isso que eu gosto do jogo da euforia, cara Você tem um corpinho, cara Já vou eu de novo em outra sala Vou roubar o dinheiro do... Do Pennywise aqui Viu? Ele tá aqui dentro Mano, ele sabe que eu tô aqui Ele sabe Ele sabe Ele só tá fingindo que eu não sabe Entendeu? O que caiu aqui dentro? O que é isso? Tá, filho Sobe em cima Quebra Quebra Tio Eu tenho que nadar a esse lugar Ele vai entrar aqui toda hora Esse vídeo já tá sendo muito Que legal Tenho duas chaves Corre, gente Eu vou vazar esse negócio Porque pelo jeito eu não consigo vazar esse lugar, né? E onde é esse lugar? O problema é isso Agora eu já vim Não vou ter dinheiro aqui, gente Uma vida, gente E eu não achei aquela porta, cara Que porcaria Vamos lá, gente Eu vou tentar vazar agora Mas eu não sei, né? O que eu posso fazer? Tem o labirinto e o circo ainda Meu Deus Esse jogo é extenso, hein? Gente, eu desisto Muito obrigado aos outros joguinhos Que ficaram até aqui E vamos ver a cutscene de mortes Olha que legal, gente Tchau Olha que legal Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima.